A noite escura da alma é uma das experiências mais transformadoras, das mais dolorosas, com a finalidade de reencontrar seu próprio caminho e recuperar o controle de sua vida através de escolhas conscientes. Você sentirá angústia, apatia, até mesmo desespero, desorientação, porque é um processo de purificação para a liberdade. Estágio 1. De isolação por sentimento de traição espiritual. Pode ser desencadeada por uma perda inesperada, ou uma série de perdas, que o deixam profundamente magoado e traído, numa destruição emocional, como se nada mais importasse, e que a vida gargalha com uma bem-sucedida piada mórbida, às suas custas. Estágio 2. O corpo. Grita dor para curar-se. Sintomas físicos como dores de cabeça, náuseas e dores no corpo, causados pelas experiências prolongadas de infelicidade. E por sentir-se deixado sozinho com seus problemas sem nenhuma orientação. Mergulhado dentro do abismo da desolação, você encontra a chave, para redescobrir seu propósito de vida e força interior, para retornar à conexão com a fonte divina. Estágio 3. Enfrentando seus demônios. Está pronto para enfrentar o que está sentindo em vez de fugir. Você começa a aceitar todos os aspectos de si mesmo, bons e ruins, e ter coragem para fazer mudanças, pequenas que sejam, porque sabe que é a hora. Ou você empreende a mudança ou implode. Estágio 4. Restauração através da clareza. Você enxerga o cenário maior que a sua vida, e o mundo estão inseridos, o que gera um profundo sentimento de gratidão, porque reconhece que as experiências o prepararam, e o fortaleceram para criar o seu presente e futuro. Sabe agora que é importante passar por cada estágio com paciência, e amor próprio, para despertar para outro nível de suas habilidades espirituais. Isso é o processo de incorporação do seu eu superior. É importante procurar métodos, para permanecer centrado e ancorado, concentrando-se na respiração, isso cria sentimentos de paz interior que reduzem a preocupação, e a ansiedade, quando acontecem eventos não planejados. Sempre que isso acontecer, pergunte-se, o que me impede de seguir em frente novamente? A resposta apontará para a origem de suas lutas, e o ajudará a se concentrar nas coisas, que precisam de atenção imediata. O que acontece depois da noite escura da alma? Você desenvolve um forte senso de autoconfiança e força interior. Você cura velhas feridas, e as transforma em sabedoria. Ganha uma consciência aumentada, sobre a vida ancorando a compaixão e gentileza por si mesmo, e pelos outros. Tem clareza sobre o senso de direção em relação ao seu propósito e objetivos. Promove mudanças através do seu senso de força interior, para fazer escolhas conscientes e saudáveis. Você acredita na sua luz. Durante a noite escura da alma você aprendeu que a felicidade, é um sentimento interno, que mantém ancorado e equilibrado mesmo durante dores e dificuldades extremas. E vai deixar de sentir felicidade só por causas externas. Quando alguém fez você, se sentir amado, ou quando finalmente você conseguiu o que queria. Não se entorpeça abusando de substâncias. É fácil para muitos de nós desistirmos de nossos zonhos, porque crescemos acreditando que a vida não é justa o tempo todo. Lembre-se de que o bom e o ruim são temporários. O propósito das experiências é evoluir para uma versão melhor de si mesmo. E dar para um tempo todo. Per lenses earsesen e LIKE 6 Especialmente